Música Senhor, Senhor, este é uma nação de um tempo a Israel Não nos perteis saberão ter apresentações em que o Pai determinou pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e a Deus sobre todos nós Ficarei em Jerusalém até que Deus vai prestar o seu próprio poder E seireis testemunha em Jerusalém, São Maria, Judéia e até aos confins da terra Música